A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 8 a 12 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens O filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus Todo aquele que disser alguma coisa contra o filho do homem será perdoado Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades Não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis Ou com o que direis Pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer Dar testemunho de Jesus Pensemos um pouco num tribunal Quando alguém dá testemunho Vai dizer eu vi, eu não vi Eu assisti, eu percebi aquilo que aconteceu E ali a pessoa compromete a si mesmo Uma pessoa que faz um juramento de dizer a verdade E mente Essa pessoa está traindo a sua consciência E está comprometendo tudo aquilo Que com dignidade você é chamado a oferecer Dar testemunho de Jesus Dar testemunho Nós podemos fazer com a nossa palavra Com o nosso comportamento Com a nossa coerência Com a seriedade com que levamos adiante A nossa missão, a nossa tarefa Mas o Evangelho que ouvimos Traz uma palavra provocante Difícil de entender Pecado contra o Espírito Santo não será perdoado Qual o pecado contra o Espírito Santo? Gosto de fazer uma comparação muito simples Você tem uma água que vem no cano Pela parede E você tem a torneira A água está à sua disposição Você não quer abrir a torneira Por que que não tem perdão? Porque você não quer escancarar Esta fonte do perdão para você mesmo Quando você diz Deus não pode me perdoar Ele quer perdoar Mas você que não quer Quando você diz Eu não preciso de Deus Você que está fechando Essa torneira Não quer receber a graça de Deus Por isso que o Senhor disse Que não tem perdão Quando alguém se arrepende Então desapareceu aquele pecado Contra o Espírito Santo Porque a pessoa Buscou as fontes Foi atrás das fontes da graça Quem tiver sede Venha a mim e beba E do seio de quem crê em mim Onde brotar rios de água viva Busquemos a água viva É palavra de vida eterna Irrela Sem dúvida Irresistenta O Do O Bo We O A L O O O O O Obrigado.